Existem coisas que Deus não quer, mas Deus permite, pela vontade do povo. Cada povo vai ter o líder que merece, cada povo terá o presidente que merece. Outro dia, disseram pra mim assim, não se mete nessa área, pastor, só um escolhido de Deus. E às vezes eu me posiciono, e alguém, quando eu falei sobre a Venezuela, quando eu falei sobre que querem transformar o Brasil, alguém olhou pra mim nos comentários, escreveu no comentário, dizendo, Trovão, sai dessa, Deus está no controle. E eu respondi pra ele, será que Deus não estava no controle de um país que até 18 anos atrás era considerado um dos mais ricos do mundo, a Venezuela? E por que hoje come comida do lixo? Será que Deus não estava no controle de Cuba? Será que Deus não estava no controle da Argentina? E eu finalizei dizendo, Deus está no controle da Argentina, Deus está no controle da Venezuela, e Deus também está no controle de Cuba. Mas por que eles estão na miséria? Eu disse, por uma razão, Deus não vota. Cada um vai ter o líder que merece.